35 anos de união, bodas de coral. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com esporte? A resposta que nos traz é o Elo Futsal, time de Nova Friburgo que há 35 anos se reúne uma vez por semana para jogar a típica pelada. A história começa dentro do Instituto Pato Cultura, o IPC, que era uma escola tradicionalíssima em Friburgo. E nós tínhamos as aulas normais, os campeonatos internos e também tínhamos um horário que era o horário do nosso futebol, da nossa peladinha, onde nós mesclávamos professores, alunos e funcionários da escola. Depois, também, o Orani veio a vender também a filial ali do Pai Sandu. E nós continuamos o futebol fora da escola. E todo casamento que se preze tem que ter álcool de fotografias. Fotografias estas que vêm carregadas de memórias. Nós temos essa foto aqui, ela está um pouquinho escura, é aquela época que ainda não tinha as máquinas que a gente tem hoje, nas máquinas fotográficas que a gente tem hoje, lá no Ginásio Canadá, que foi o segundo ginásio onde a gente jogou. Compromisso é sério e a fidelidade é indispensável. Inclusive, até com as nossas esposas elas já sabem, né, dia de quinta-feira não adianta arrumar compromisso, porque a nossa pelada é um compromisso sério mesmo, como um casamento. E é claro que muita gente já passou por esse grupo e eles colecionam histórias para contar. Uma das histórias aí interessantes é que um dia chegamos no domingo e o ginásio aqui tinha passado um período de provas para o Estado, não sei o quê. O ginásio Céus Peçãs estava cheio de carteiras. Aí chegamos aqui a Dona Iassi, maravilhosa Dona Iassi, que já morou muito tempo aqui, mãe do Trombada, mãe daquela turma maravilhosa. Aí ela falou, como é que vocês vão jogar? Eu falei, o quê? Nós tínhamos aqui uns 10, todo mundo vai tirar a carteira aqui. Demoramos uma hora tirando as carteiras, botando aqui nas arquibancadas e com o membro firme no futebol. Essa é uma história. A equipe já até ganhou de jogadores profissionais, o que traz ainda mais orgulho para quem pôde viver esses momentos. Eu não sei, me lembro bem quem é que intermediou o jogo. Veio jogar com a gente aqui uma equipe de uma empresa de imobiliária lá da Ilha do Governador. E nessa equipe, uma equipe fortíssima, vários irmãos na equipe, tinha nada mais, nada menos do que o reforço do Adílio. Adílio, campeão mundial pelo Flamengo, campeão carioca pelo Flamengo, campeão da Libertadores pelo Flamengo e estava em plena forma. Um jogo duríssimo, equilibrado, Adílio muito habilidoso, muito inteligente com a bola. Os outros jogadores da equipe também, lá da Ilha do Governador, muito bons também. E nós tivemos a felicidade de ganhar o jogo. E bodas, é claro, tem que ter comemoração. Esse jogo, por exemplo, que está prestes a começar, é para celebrar os 35 anos dessa união. Os convidados, ou melhor, a torcida, esperando ansiosamente. Dentro das quatro linhas, os veteranos parecem meninos brincando com a bola. E mostram que não tem idade, nem limitação, que impeça a prática de esportes. Mas o time também conta com integrantes mais novos. E é claro que as brincadeiras sempre sobram para eles. As brincadeiras, os corros, a gente é muito mais cobrado do que os outros, normalmente. Aqui, não importa a idade, a experiência, nem o profissionalismo. Como em todo casamento, o que vale mesmo é o companheirismo, que deve durar para a vida inteira. E uma coisa do nosso time, a gente discute entre a gente, mas a gente não perde o foco, que é a amizade. A gente tem aquelas discussões normais, daquele calor do jogo, mas a amizade sempre persiste. Acabou o futebol ali, aí senta todo mundo junto, discute as jogadas, vai para a cerveja, para bater um bom papo. Essa questão, esse calor dessa amizade é que mantém esse time há tanto tempo. A gente tem um bom papo.